Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Neumester, sou corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um imóvel que acabou de ficar pronto no condomínio Maria José. Esse imóvel está espetacular, pessoal. Esse imóvel vai ser entregue, está sendo entregue agora com toda a parte de marcenaria pronta, todos os ambientes com ar condicionado. Vale muito a pena vocês conhecerem esse imóvel. É só você que está buscando um imóvel, um condomínio na cidade de Indaiatuba, encontrou o seu imóvel. Vocês vão ver o detalhe de acabamento, a distribuição desse imóvel que é maravilhoso. Falando um pouquinho do condomínio Maria José, o condomínio Maria José é um condomínio que está muito bem localizado na nossa cidade aqui em Indaiatuba. Está muito próximo ao centro, bem próximo mesmo, em questão de 10 minutos de carro. Estamos a 5 minutos do parque ecológico, que por sinal aqui, olha, onde nós estamos, é uma parte do nosso parque ecológico, da nossa marginal do parque ecológico. E o parque ecológico aqui, ele tem 15 quilômetros de extensão de cada lado. Então, totalizando 30 quilômetros. É o nosso cartão postal aqui. O pessoal vem fazer caminhada. Aqui tem o espaço pet bem à frente aqui, como vocês podem ver, olha. Tem o espaço pet aí. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, os familiares vêm fazer caminhada. E durante essa extensão do parque ecológico, ele é cortado por um rio. E esse rio, ele forma vários lagos em toda a sua extensão. É todo arborizado. De final de semana, de sábado, de domingo, os familiares aqui se reúnem, fazem piquenique, churrasco. Temos também pista de skate no nosso parque ecológico. Temos aeromodelismo elétrico. Temos pista de automobilismo off-road, pedalinhos na sua extensão em forma de cisne, lanchonetes. Realmente, tem vários atrativos aqui no nosso parque ecológico. Além de você manter a sua atividade física, né? Sua saúde em dia, fazendo suas caminhadas. E, pessoal, então vamos lá acompanhar. E, realmente, o Condomínio Maria José tá muito, mas bem próximo aqui, realmente, da nossa marginal. Do outro lado da nossa marginal é o Jardim Pau Preto. E aí, após o Jardim Pau Preto, já é o centro da cidade, como eu falei pra vocês. Tô aqui hoje com a Leila, minha esposa, ela que vai conduzir o carro aqui. Dá um oi pro pessoal aí, Leila. Oi, sejam bem-vindos. Acompanhe esse vídeo até o final que vocês vão gostar. É isso aí. Pessoal, mas antes de eu fazer a apresentação, não se esqueçam. Deixe seu joinha aí pra ajudar no canal. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificação e vá na opção todos, pra que você receba todos os nossos vídeos que foram subindo pro canal. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora o trajeto de como é rápido o acesso ao condomínio aqui. É questão de cinco minutinhos, nós estamos na portaria do condomínio e aí depois apresentaremos o belíssimo imóvel que eu falei pra vocês. Vamos lá, Leila? Vamos, vamos lá. Então, partimos aqui, que eu vou até a frente do condomínio mostrar pra vocês. que realmente é bem próximo aqui ao nosso cartão postal, da nossa cidade, o condomínio e cinco minutinhos do centro. Hoje, como é sexta-feira, tem pouca gente fazendo caminhada, né? Como diz o pessoal, sextou. Então, o pessoal faz a sua caminhada de segunda a quinta na sexta-feira e dão aquela relaxadinha. relaxadinha. Olha, pode notar aqui ao lado, ó, temos vários empreendimentos, aqui tem uma lanchonete. À frente aqui nós temos um eco-bike, pra quem gosta de bike, é um bike hotel, tá? Temos aqui na cidade e além de ser bike hotel, restaurante, é muito legal o bike hotel. Aqui alguns comércios aqui, estamos andando um pouquinho rápido aqui, mas dando pra vocês a nossa marginal aqui, olha, tá sendo feito aqui mais um acesso aqui pra um retorno, né? Do parque aqui, porque além dessa mão aqui, que vai até a extensão do final do parque ecológico, pra não precisar ir até lá na frente, nós já estamos preparando um retorno aqui. Ao lado aqui, ó, nós temos a padaria suíça, uma padaria muito conceituada aqui na nossa cidade. Nós vamos virar à direita aqui, no sentido da portaria do condomínio. Lá à frente, aqui uns 500 metros da frente aqui, nós temos a nossa prefeitura. Aqui nós estamos no bairro Jardim Esplanada. Do outro lado ali, a Jardim Esplanada 2, são bairros abertos, mas são bairros muito bons de se morar aqui, os terrenos são de 300 metros. Vamos lá, ó, e você pode ver a direita aqui, onde nós vamos virar, é o que dá acesso ao condomínio Maria José. E aí vocês podem notar aqui que já tem um corredor comercial aqui, ó, temos farmácia, aqui na frente temos um hospital. Seguindo aqui, tem algumas ranchonetes já, então tá bem desenvolvido aqui o... Esse lado da cidade aqui, como vocês podem notar aqui, olha, cheio de comércios, temos academia aqui. Mais à frente ali, no acesso ao condomínio, no acesso ao condomínio, nós temos supermercado, temos academia lá também, seguradoras, temos pessoal de engenharia lá, então vários escritórios. Nós já estamos chegando aqui no limite do condomínio. Estamos chegando aqui no limite do condomínio. A nossa direita aqui vai ter o condomínio Maria Dulce. E à esquerda, logo à frente ali, na hora que nós chegarmos na rotatória, o condomínio Maria José, que é a casa que nós vamos apresentar que essa casa ficou um show, pessoal. Realmente, já com todos os seus móveis planejados, de ar-condicionado instalado, boiler, né, tá fantástico. Você que tá buscando um imóvel em condomínio, você encontrou o seu imóvel. Como vocês podem notar aqui, olha, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui à esquerda é um supermercado, aqui tá abrindo uma chuteria, aqui uma empresa de gesso aqui que tá bem à frente, mais escritório, academia pra lá. A direita aqui, como eu te disse, ó, é o condomínio Maria Dulce. Acabou ficando escuro aqui. Desculpa aí, pessoal, que eu virei a câmera. É o condomínio Maria Dulce. E aqui, nós estamos chegando no condomínio Maria José, que é onde agora vocês vão conhecer o... Essa belíssima casa que eu vou mostrar pra vocês. Bora lá. Esperamos aqui na portaria. Vamos lá conhecer o imóvel, então. Pessoal, como eu falei pra vocês, chegamos no imóvel, só que tivemos um problema técnico, a filmagem estava sendo fechada ontem à noite e não foi possível finalizar a gravação ontem à noite. Então, vocês notem que o vídeo começou a gravação à noite, mas por algum problema técnico, não conseguimos gravar a casa. Esse é o imóvel que eu falei pra vocês. Vocês dão uma olhada aqui na fachada, seu jardim aqui, olha. Garagem aqui. Vou dar uma olhada na garagem, mostrar a garagem pra vocês. Temos um acesso lateral aqui, olha. Uma entrada pra área de serviço. A frente, a fachada do imóvel, como vocês podem notar, muito bonito. Pessoal, então vamos conhecer o imóvel, mas antes de eu fazer a apresentação do imóvel pra vocês, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, vá pra... pro sino de notificação e opto por todos os vídeos. Assim, vocês vão estar recebendo em primeira mão todos os nossos vídeos. Como vocês podem olhar aqui, olha. Essa fachada muito bonita aqui. Um jardim também. Contemporâneo. Passarela de acesso aqui. Mais uma vez aqui pra vocês verem a fachada. como vocês podem notar aqui a frente, essa porta é uma porta em alumínio, é uma porta digital, fechadura digital. Agora vamos conhecer o interior desse espetacular imóvel, gente. olha que maravilha. Como eu disse pra vocês, já todo decorado e mobiliado todos os seus ambientes. Entramos na sala aqui, olha. Como vocês podem notar, já temos um rack planejado aqui, olha. até o teto. Até o teto. Muito bonito. Pessoal, esse imóvel tem a opção já de ficar com toda a decoração, tá? Fora já o que já vem, que é o ar-condicionado, os móveis planejados de todos os ambientes e pode também ser adquirido do jeito que está com a decoração. vocês tem que dar uma olhada aqui, olha. Olha o tamanho dessa sala. Detalhe da cortina até o teto. A iluminação toda inédita, olha. Rico em iluminação. Realmente, essa casa está espetacular. Muito bem decorada. Como vocês podem notar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui agora a integração dos ambientes, olha. Já acesso à sala, já tem acesso à cozinha, à área gourmet. Realmente, ficou um espetáculo esse móvel. Olha, detalhe. Seus móveis, a cozinha, seus armários. Aqui já temos todo um escritório já pronto, planejado, olha. Um armário. Vamos lá conhecer a cozinha. Cozinha com uma bancada aqui, já. já com seus eletrodomésticos, forno, forno micro-ondas. Rico em armário. Toneiras aqui, olha. Monocomando. Fogão cooktop. Olha o detalhe do acabamento, da qualidade desse imóvel. Aqui temos, olha. Uma dispensa, já também de bom tamanho. Funciona em marcenaria pronta, iluminação também em LED. mais aqui, o acesso aqui, a área gourmet, você pode notar os três ambientes integrados, já com a marcenaria. iluminação também toda em LED, gesto tabicado. não sei se vocês podem notar, mas aqui, ó, tá aceso, aqui, tá batendo o sol em frente, vocês não conseguem notar. Olha o fundo ali, olha o acesso à piscina, cascata. Realmente, essa casa ficou um espetáculo, gente. Não deixem de deixar o seu like aí, deixar o seu joinha, inscrever-se no canal, ativar o sino de notificação, indo na opção todos, para que vocês recebam todos os nossos vídeos que foram subindo para o canal. você tem uma ideia da noção do espaço aqui, olha, integração, ficou muito legal, realmente, integração, os móveis, a distribuição, vale a pena conferir que vocês vão ficar encantados, assim como estão encantados com esse móvel. Aqui a lavanderia, olha, também já com todos os seus móveis e armários, iluminação em LED, uma lavanderia realmente de um ótimo tamanho. aqui a frente é o acesso do corredor externo lateral, quando o pessoal chegar com com os seus, com as suas compras, suas coisas, tem esse acesso lateral. Realmente, olha, olha isso, gente, que lindo, que lindo que está esse móvel. bom, vamos lá agora conhecer os ambientes íntimos, são três suítes, todas elas com closet, toda ela com armário, desculpa, uma com closet, mas todas também já com seus móveis, suas decorações, e lembrando aqui, todos os ambientes eles já estão preparados e colocados o ar-condicionado, os principais ambientes. tem a preparação para aquecedor, olha, esse aqui é esse aqui é o banheiro social, também, olha, já todo pronto, com suas pedras, com o banco, a iluminação aqui, vocês podem notar que é tudo em sangue, é moderno as iluminações, primeiro quarto, vocês veem, olha que lindo que ficou, ficou realmente lindo, a primeira suíte, lembrando que são todos suítes, já, toda pronta com box, com seus nichos, que temos uma clarabóide, mantendo a claridade, ventilação, outro detalhe, esqueci de falar, a casa, ela tem bastante ventilação natural e claridade natural, e todos os quartos dão acesso à área gourmet, à área piscina, com porta-balcão, são porta-balcões automatizadas, todas elas são automatizadas, não sei se vocês conseguem notar aqui, existe a tela mosquiteiro, fazer mais uma panorâmica aqui do quarto, vamos e vamos para a segunda suíte, vamos lá conhecer a segunda suíte, olha o detalhe aqui do corredor, vou mostrar a iluminação, olha aqui, como está bonita essa iluminação aqui do corredor, acessa aos quartos, aqui, olha, à direita aqui, temos um rompeiro de apoio, dessas duas suítes, aqui, vamos lá então, para vocês conhecerem a segunda suíte, olha que maravilha, também bem espaçosa, já com as decorações aqui, a cama, lembrando que tem a opção já de comprar o imóvel com toda a decoração dele, são móveis novos, foram colocados especialmente na casa, para que se possa ter uma noção melhor dos espaços, armário e tal, parte de marcenaria fica à toa, vamos lá conhecendo então, o banheiro da suíte, também, olha, muito bonito, todo, todo finalizado aqui, a iluminação, detalhe aqui do boxe de vidro, do nicho, revestido até o pé, realmente ficou muito bonito também, essa segunda suíte, para vocês, como eu disse para vocês, agora eu vou me aproximar aqui, todas as suítes, porta de alumínio, balcão, automatizadas, todos dão acesso na área gourmet, e a piscina, então vamos lá conhecer agora, a suíte principal, suíte master, também está encantadora, vamos lá, chegando aqui, olha, olha o tamanho dessa suíte, para vocês terem uma ideia, é uma suíte muito, boa, um tamanho excelente, olha a iluminação aqui dela, realmente, eles detalharam muito bem, esse móvel, deixaram muito bem, para a exposição deles, para a venda, olha a amplitude, já temos aqui, o painel para TV, ar-condicionado, como eu disse, ar-condicionado nos principais ambientes, todos os quartos, sala, cozinha, olha, olha a vista, que a gente tem no quarto, olha que maravilha, mais uma panorâmica, opa, mais a panorâmica aqui, desculpa, peço desculpa aqui, que, encostei no metal aqui, fez esse barulho, agora, vamos aqui conhecer, o closet, todo, como vocês verem aqui, olha, iluminação, closet, olha isso, gente, esse projeto, ficou realmente, espetacular, não deixe, de agendar, sua visita, você que está interessado, num móvel, alto padrão, num condomínio, bem localizado, na cidade, a gente só visita nesse móvel, que vocês, realmente, vão se surpreender, e ficar encantado, esse banheiro aqui, olha, vocês podem ver, a ducha, dupla no teto, de manhã, diferente, é todo pronto aqui, também, olha, seus vidros, box, lixo, realmente, gente, é uma das, das casas mais bonitas, aqui, que eu, que eu filmei, aqui no condomínio, o projeto dela, um projeto espetacular, gente, então, olha, para vocês, aqui o acesso, aqui a área gourmet, como eu disse, olha, piscina, cascata ligada aí, aqui temos uma ducha, olha, temos uma ducha aqui, e aqui tem um banheiro, de apoio aqui, para o pessoal da área, que está na área gourmet, vou mostrar para vocês aqui, também o banheiro, ficou muito bonito, pessoal, realmente, olha isso, olha o detalhe, desse banheiro, como ficou luxuoso, esse aqui é um banheiro, para usar de apoio, o pessoal da área gourmet, que está usando a piscina, aqui, olha isso, gente, mais um detalhe, aqui da piscina, da cascata, só vou ali, finalizar o vídeo, para vocês aqui, antes de eu finalizar o vídeo, deixe seu joinha aí, para contribuir com o nosso canal, com o crescimento do canal, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação, vá na opção todos, para você estar recebendo todos, os vídeos de imóveis, que a gente vai estar postando, para vocês subirem no canal, estão finalizando aqui, olha, com essa imagem, finalizar aqui, com uma imagem, da piscina, e da cascata, está ok, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.